Bom, eu tô aqui na loja do Morales Tapetes Orientais, mais uma pra você no Shopping Murumbi. E acredite que aqui dá pra comprar tapete com quanto, hein, Morales? 10 pau. 10 reais. Você me ajuda, você compra um tapete meu, 10 pau, tá aqui. Olha aí, 60 por 90, 10 reais. 10 reais, gente. Já vou embrulhar ele. Essa promoção, realmente, ela tá ótima. Esse aqui é seu, 10 pau. Tá legal. Agora o de 20, pessoal. Vai ter que vender também. Tá certo. Você sabe que meu negócio é vender, olha. Tá certo. 20 reais, 61 por 1,22. Olha só. Que lindo o Rio, 20 reais. Imagina. O câmera pode mostrar agora o de 30 reais que o Bueno tá mostrando lá, 92 por 1,52. Gente, olha que bárbaro. E tem uma pilha enorme pra você. Nós temos mais de 10 mil metros. Agora, vou ver se o câmera pode mostrar. Lá no fundo, Marcos, olha lá o Marcos, a passadeira, 1,83 por 76. Ótimo, 40 reais. 40 reais. Brincadeira. A vista, cartão, cheque pra 30 dias. Tá certo. E o Catinguele, o Salgadinho, tá lá, 1,80 por 1,20. Apenas 50 reais. 50 reais, pra você que tem uma salinha, gente. É isso aí, ó. Que indicado, viu? O câmera tá mostrando o tamanho da pilha. Agora, fala isso. Agora, presta atenção. Uma grande quantidade de gabê. Gabê, olha lá, o Salgadinho tá mostrando 2 por 2. São medidas especiais, gente. 2 por 2,5. Olha a passadeira aqui. Desenho cores e padrões exclusivos. Deixa eu só mostrar a passadeira aqui. Não, não tem problema. Fica à vontade. Passadeiras de 3 metros, 3,5, 4 metros. Agora, tapete 3 por 2. Vamos ver lá. Salgadinho, mostra lá. 3 por 2. Olha lá, 3 por 2. Para sala de visita, sala de jantar, 3 por 2. Olha o amarelo, o azul, tem diversas cores, desenho cores e padrões exclusivos. Agora, Muraliza, onde tem sua loja? Fala pra gente. Olha, nós estamos, graças a Deus, nos melhores shoppings de São Paulo. Aqui na Zona Sul de São Paulo, nós estamos falando de um dos melhores, que é o Murumbi Shopping. Certo. Nós temos na Zona, em Pinheiros, um shopping campeão também, que é o shopping Adorado e o shopping Jardim Sul, na Giovanni Gronk. São 3 shops campeões. Certo. Segunda a sábado, das 10h22, domingo, horário de shopping. Qual o telefone, Muraliza? O telefone aqui do shopping, do Murumbi Shopping, 240-8855. Aqui no Murumbi Shopping, piso superior, loja 116. Então, corre, não perca. Pessoal, vim, que eu estou aqui agora no domingo, estou aqui agora com você. Pessoal, vim, que eu estou aqui agora.